Olá, queridos amigos, no programa de hoje viemos mais uma vez até a Fármaco Ativo para trazer dicas de saúde, de beleza, de bem-estar para você. E todas as semanas trazemos novidades aqui, ou melhor, a Cristiane Gerrard, que é farmacêutica, é que nos traz as novidades aí, que a gente fica encantado. E eu sei que hoje não vai ser diferente. Tudo bom, Cris? Oi, doutora. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Pois é, hoje a gente vai trazer um produto que eu achei super interessante. É um lançamento, né? E eu acho que, tipo assim, eu gosto muito de lançamento, de novidade, mas a gente tem que trazer produtos também sempre com qualidade. E esse produto, o que eu achei interessante dele? Ele é um colágeno, mas vai dizer assim, ah, Cris, mais um colágeno, mais um colágeno, mas esse é diferente, né? Ele é um colágeno que a gente fala, um colágeno 360. O que que isso quer dizer? Ele é um pozinho, né? Que a gente vai usar de 5 a 10 gramas, ele não tem sabor e ele serve para tudo. Ele foi desenvolvido com uma tecnologia, né? Que o que que ele vai acontecer? Quando ela passa pelo nosso estômago, ele tem um sistema tampão, que vai fazer com que ele chegue numa grande quantidade no nosso intestino, que é onde a gente quer que ele seja absorvido. Que não seja atacado pelo ácido do estômago. Isso, isso mesmo. E no intestino, o que que ele vai ver? Ele é um colágeno inteligente, vamos dizer assim. Por quê? Ah, é o nosso músculo que está precisando desse colágeno, ele vai ir para o músculo, né? É a nossa pele que está precisando, ele vai ir para a pele. É o nosso cabelo, é a nossa cognição, ele vai... Articulações. Articulações, isso. Ele vai ir para onde a gente está tendo essa necessidade, né? Porque a cadeia de aminoácidos, que ele vai se desdobrar, ela é como se fosse, como a gente podia dizer assim, inteligente, para ela atuar onde a gente está precisando. Olha só o que é a tecnologia, né? Então, é um conceito novo de colágeno. E eu acho maravilhoso, né? Porque hoje a gente tem tantos outros produtos, como nós já trouxemos aqui, que agem de acordo com a epigenética, que são interessantíssimos, muitas novidades aí. E uma coisa, assim, que eu sempre destaco, Cris, a importância de você ser em uma farmácia magistral. Em outras palavras, é tudo muito bem cuidado na gramagem, na pureza, na forma como é feito a medicação ou suplemento. Não é... toda farmácia de manipulação não é igual, não é? Então, explica um pouquinho, assim, para os nossos telespectadores, não é? É, o que que acontece, né? Primeiro, antes da gente comprar as matérias-primas, os nossos fornecedores passam por um processo de qualificação. A gente qualifica esses fornecedores. E eu posso dizer, assim, que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu conheço a grande maioria, acho que 90% dos fornecedores que eu compro as matérias-primas, eu conheço. Então, assim, eu já fui lá, eu já visitei, é como que se a gente auditasse esses fornecedores, né? Então, essa matéria-prima chega na farmácia, ela vem com um laudo de pureza, de especificação, né? Que passam também por esse processo, a gente confere, digamos assim, e passa também por esse processo de qualificação, para depois isso ir para o laboratório, né? E quando a gente faz as cápsulas, vamos supor assim, também passa por um processo de checagem final, né? De conferência de quantidade, de peso médio, tudo isso, a mesma coisa, os cremes, os dermos cosméticos, né? Isso, a gente passa por esse processo de aferição. Assim como a medicação é conferida também no final, né? Tem uma conferência final, desde o início, quando ela entra, né? Da receita, com o que foi feito, né? No pedido, passa por uma conferência da farmacêutica, tanto no início, quanto no final do processo, né? Então, assim, todas essas matérias-primas que chegam para a gente, elas chegam com esse grau de pureza, né? Que é especificado, que é exigido por lei para a gente. Olha, isso é importante, tanto para quem compra, né? Por conta própria, suplementos, coisas que são sem receituário, mas também para os médicos, né? Das várias especialidades, terem uma garantia, uma confiança de que o que estão prescrevendo é aquilo mesmo, né? E essa questão do colágeno, eu adorei, porque às vezes as pessoas tomam um colágeno que é só para pele, o outro que é para articulação, né? O sistema osteoarticular. E aqui nós temos dois em um, o que facilita, é mais prático, o fato de não ter sabor também é muito bom, dá para misturar, né? Em outros sucos, batidas, enfim, né? Porque senão tu tem que fazer todo um processo. Toma isso, daí faz aquilo, daí até que tu vai te alimentar, né? Então, isso é uma das coisas que já torna bastante prático, né? E esse colágeno, ele pode ser usado para a pessoa que não consegue ter aquele aporte proteico durante o dia, né? Ou para uma criança, que às vezes a gente sabe, tipo assim, a criança não consegue comer tanta carne. Então, pode ter esse suporte, né? Esse aporte de proteína. O que eu tenho pensado, assim, muito aqui na farmácia, é cada indivíduo é único, né? E a gente, como farmacêutico magistral, como farmácia de manipulação, a gente consegue otimizar esses tratamentos. Como? Esse aqui é um pó, né? Mas a pessoa, tipo assim, a pessoa que tem dificuldade de tomar a cápsula, podemos usar um pó, né? Esse aqui ela pode misturar no iogurte, tipo assim, se pega uma criança no próprio leite ou no suco, né? Ou fazer uma batida. Se tu pega uma pessoa de idade, que às vezes já é polimedicado, ele consegue usar, fazer um aporte proteico, mas não precisa tomar um monte de cápsula, né? A mesma coisa quando a gente fala, tipo, da creatina, a goma, né? Então, a gente consegue administrar isso pra ter uma melhor adesão do paciente nesse tratamento. Então, múltiplas vantagens aí, né? Pra todas as idades, como se diz, e as necessidades, né? Então, Cris, muito obrigada, né? Realmente é uma novidade bacana aí que nós vamos aderir, porque é muito prático mesmo e eu particularmente não gosto de coisas com sabor por causa dos muitos, né? Das muitas causas que tu falaste, né? Então, pra mim, perfeito. Muito obrigada. Imagina. Obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.